Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do mundo De hipocrisia e insistir no jodiar Eu vejo a vida mais fada e clara Repleta de toda satisfação E se tem direito do afirmamento ao chão Eu quero ter uma boa, uma boa E vou subar um atalho que a pessoa E realizar força que tem uma paixão Eu vejo a vida melhor no sentido De gente fina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo roubou Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que é um tempo que volte a por Vamos ver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero ter um amor, uma boa Que isso vale da qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo o amor no começo de era De gente fina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo do amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte a por Vamos ver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Que não há tempo que volte a por Vamos ver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Amém.